Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na região de Pintos Negreiros, Vão Viçoso, Virginia e Cristina, essa região rural aqui. E olha que maravilha de fazenda, né? Topo ali do morro, o muro de pedra, né? Aqui está bem longe, não dá para ter uma ideia direito assim do tamanho, mas é uma casa de fazenda enorme. E eu parei para mostrar porque eu lembrei de uma história, sabe? Um pedreiro que trabalhou comigo há muitos anos atrás, muitos anos atrás, não, mais de 20 anos atrás, ele é daqui dessa região. Ele nasceu aqui em Pintos Negreiros e ele contou para mim que quando era pequeno, ele trabalhava numa fazenda dessas, não essa aqui, a fazenda que trabalhou já não existe mais, já foi eu, já acabou há muito tempo. Mas ele trabalhava, ele e outros meninos aqui como retireiro numa fazenda como essa, assim. E imagina lá na década de 50, né? Como que eram difíceis as coisas no interior desse. Então, era um trabalho quase que escravo mesmo. Trabalhava ali a troco de centavos, né? Uma coisa mesmo de exploração. Foi muito comum, ainda existe ainda, né? No Brasil, infelizmente, mas menor, menor incidência atualmente, né? Mas naquela época era muito comum, principalmente, assim, na zona rural, né? Só que, além disso, o homem lá, o dono da fazenda, ele era muito, muito, assim, ranzinza, muito mal, muito egoísta, sabe? Então, os meninos trabalhavam de retireiro, né? Eles iam lá para o curral, 4 horas da manhã, arrumavam as vacas, tiravam o leite e ele punha a pessoa para ficar vigiando lá para ninguém tomar nenhum colho de leite. Ninguém podia tomar o leite, o pessoal que tirava. E era uma situação, assim, difícil na época. Então, um copo de leite ia fazer toda a diferença ali para aqueles meninos, né? E certa vez, esse pedreiro, ele pegou lá um copinho de plástico, assim, pegou lá no latão, o leite estava tomando, assim, escondido. Chegou o dono da fazenda, deu um tapa na mão dele, assim, derrubou o leite, xingou, expulsou ele de lá e ele não pôde trabalhar mais lá. Né? Lamentável, né? Mas aí passou uns anos, esse menino cresceu, né? Continuou aqui na região, já adolescente, assim, quase jovem. O dono da fazenda, ela adoeceu, adoeceu, um câncer na garganta, né? Não tinha recursos naquela época, não tinha o que fazer, não tinha, né? Ficou em casa mesmo e só piorando e ele não conseguia engolir nada, não conseguia beber nada. Ele morreu gritando de sede, pedindo, pelo amor de Deus, um copo de leite, um copo de água para ele beber. E ele tinha uma fazenda enorme lá, com muitas vacas, muita coisa e não podia. História triste, né? Mas que dá no que pensar, né? Há uma justiça que em alguns casos vem assim rápido, né? Como nesse, né? Em outros casos vai demorar um pouco mais, mas não duvidem nunca da justiça divina aí nos caminhos, né? Se você acredita em Deus, na perfeição dele, pode ter certeza que a justiça dele também é perfeita. Então, encarar com serenidade, né? Todos os problemas, tudo que a gente vê aí na vida, na política brasileira, né? Todas essas dificuldades, né? Vamos fazer a nossa parte, o resto entrega na mão de Deus. Tá joia? Abraço pessoal, até mais!